Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o Stickbox, que funciona no Xbox One, Xbox One S, Xbox One normal e no PC. Esse controle é do Ricardo, ele comprou comigo pelo Mercado Livre, Ricardo Macedo, pediu para fazer para ele aqui com o tema do Killer Instinct, e nada melhor do que o próprio Killer Instinct para mostrar o controle em funcionamento aí. O outro lado agora que a gente sai de jogar do dois lados, vai de um lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu levar um outro golpe aqui. Beleza. Bom, como eu não sou muito jogador de Django mesmo, fica só esses combos básicos aqui para ver o controle funcionando. Agradeço ao Ricardo pela compra. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal, têm visto aqui meus produtos que são postados. Controle Arcade, Fliperama, Fliperama Profissional, Bartop. Tem tudo aí. Tem meu canal. Aqui, aliás, tem meu canal. Tem minha página do Face, né? Aqui é tudo na hora. Não está gravado, não está feito o script aqui, o roteiro não. A gente vai falando ao vivo mesmo e gravando. Só coloca a índia para mandar para vocês aí. Então, tem aí meu Face, tem a página lá, tem bastante produto meu que eu posto lá. Tem meu contato, o WhatsApp. De repente, se você quer um controle personalizado para você, pode entrar em contato pelo WhatsApp aí. Eu sempre respondo as mensagens aí. E aqui vocês já estão conhecendo o canal do YouTube. Tem os links para produtos meus no Mercado Livre também. De repente, se você quer comprar, está no Mercado Livre. Tem vários produtos aí. E precisando, a gente está sempre atendendo o pessoal aí. Agradeço, Ricardo. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu.